Música Música Nós trabalhadores e trabalhadoras estamos sofrendo com as nossas retiradas de direitos trabalhistas, direitos sociais, que foram anos de luta. E este cara, este rato, que hoje está aqui no Palácio do Planalto, tem feito, está sendo o personagem principal para a retirada de todos esses direitos. E hoje, se você observar, tem gente de todas as bandeiras, tem gente de todos os partidos aqui, exigindo que este presidente, que não é legítimo, não foi colocado por nós, saia o mais rápido possível. Fora Temer! Música